Amigos do Mato Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Explorando o Universo Maravilhoso das Camisas de Futebol do Juventus E hoje também de Fórmula 1, por que não? Porque o Lewis Hamilton está aqui no Brasil Estamos em fim de semana de Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 Hoje é domingo, hoje é tarde, tem o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 E nessa semana, Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial Esteve em Interlagos, apareceu lá Usando um agasalho como esse aqui, na Seleção Brasileira de 94 Só para mostrar que o Lewis Hamilton tem realmente um bom gosto para se vestir, hein? Agora, se ele for na Javari, que casacos ele deveria usar, hein? Amigos do Mato Juventino, Lewis Hamilton esteve em Interlagos Usando um belíssimo casaco como esse aqui E se ele estivesse na Rua Javari, nós temos algumas sugestões para ele se vestir bem Para ele ficar na estica do jeito que ele gosta Ele é um cara que gosta de se vestir de uma forma, talvez um pouco espalhafatosa, mas sei lá A gente sugere para o Lewis Hamilton este casaco aqui, ó Do Juventus, da Adidas, dos anos 80 Um casaco que é um clássico e que muitas vezes a gente vê, inclusive, reproduções por aí Este aqui é um casaco original, está na etiqueta da Adidas aqui É um casaco que não pode faltar no guarda-roupa de nenhum colecionador dos anos 80 Mas se o Lewis Hamilton quiser alguma coisa ainda mais diferenciada Nós temos uma sugestão Se o Lewis Hamilton for a Javari, a gente pode indicar para ele um casaco como esse Este aqui vai ser mais difícil de encontrar, viu, meu xará Lewis Vai dar mais trabalho A gente só encontrou uma peça Nunca vimos outra desse modelo Talvez exista, com certeza deve existir por aí Mas estão escondidas, estão bem guardadas Essa aqui é uma belíssima peça, hein, um agasalho Adidas também Esse aqui deve ser já mais para o final dos anos 80 Talvez 88, 89, por aí Peça clássica, realmente Essas duas peças, Lewis Hamilton Se você não encontrar aí, a gente pode até te emprestar Mas desde que você venha a Javari Se você vier, inclusive, a gente paga até ingresso para você Claro que você, com a grana que tem, daria para comprar Muitos ingressos, daria para comprar até o Juventus Enfim, não importa O convite está feito, Lewis Venha para a Javari A gente empresta um casaquinho para você ficar no estilo Agora, uma outra coisa, olha só Você esteve aí usando um casaco de futebol Num lugar que é um autódromo de corrida E se eu for ao estádio usando um casaco de Fórmula 1, hein? Esse aqui é um casaco que não tem nada a ver com Juventus É claro que não tem Mas hoje o pretexto é dar essa brincada com a Fórmula 1 Afinal de contas, estamos no fim de semana da Fórmula 1 em São Paulo Coisa que movimenta o nosso calendário Movimenta mais ainda do que a chuva que caiu em São Paulo Que deixou muita gente sem luz Tem muita gente sem luz até agora, que absurdo, né? Mas está aqui, ó Esse casaco aqui é muito interessante É um casaco da equipe Williams de Fórmula 1 Lá da época de 94 a 97 Quando usaram os patrocínios do cigarro Os Hotmans E esse esquema de cores aqui, azul e branco Com os filetes dourados e vermelho Para mim, uma das combinações de cores mais felizes da história Infelizmente também ficou marcado como sendo equipamento E as cores da temporada em que a Ayrton Senna faleceu Pelotando pela Williams, né? Mas de qualquer forma, sendo não só algo que remete também à história do automobilismo A história e a memória do nosso tricampeão mundial É um casaco muito legal E nós encontramos ele graças ao nosso amigo Robson A quem eu mando um abraço aqui Que encontrou esse casaco aqui Não estava em boas condições Estava bem desgastado Mas era original E o casaco original desse é muito difícil de aparecer O Robson conseguiu encontrar um desses garimpos dele E aí nós, como conhecemos o Alexandre Fiore Do Restauração FC Entregamos e fizemos um desafio a ele De restaurar as estampas Não foi possível restaurar aqui Essa parte das listras aqui Desse detalhe Mas os patrocínios Os logotipos dos fornecedores Dos pneus, das gasolinas E dos motores Foram todos colocados de volta à sua glória E esplendor Então esse casaco ficou muito legal também Enquanto então O nosso amigo Ixará Lewis Hamilton Usa um casaco de futebol Para ir ao autódromo Vamos ver quando fizer um frio daqueles A gente usa também um casaco De automobilismo para ir no estádio Então tá aí Lewis Hamilton Se for a Javari A gente tem aqui opções para você Se a gente for ao autódromo A gente vai também Mas se a gente não quiser Ficar competindo com você Com a sua elegância Tem o casaco do Senna Que a gente pode usar e fica legal Fica tudo bem Um grande abraço para você Que curte o manto juventino Quero agradecer aqui ao Robson E ao Restauração FC Do meu amigo Alexandre Fiore O Xandão Que conseguiram encontrar E restaurar esse casaco sensacional Que está aqui no acervo não juventus Da nossa coleção Um grande abraço a você Que acompanha o manto juventino A gente se vê no próximo vídeo E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí